Música 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 Aqui são os nossos sócios Música 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 E deu uma camisa a ele que tinha De quando tinha 8 anos Aí ele ficou super Emocionado essa semana querendo vir Aí eu vi hoje a promoção Eu tinha comprado ingresso e disse, cara, vou comprar esse ingresso para ele poder visitar, porque é uma experiência diferente também para ele. Com certeza, aí é mais gratificante para a gente ainda poder estar proporcionando isso para um filho, né? Você vê a alegria dele, a gente que ama o clube e vê o filho da gente também, aqui não tem preço que pague, né? Não tem nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho